Moda masculina na Colombo, você sabe que tem variedade, mas você fala assim, eu sei que tem outras lojas que também tem muitas cores, muitos modelos. Vamos lançar um desafio agora, vai? Desafio qualquer loja que tenha a nossa variedade, a nossa quantidade de produtos, para que o cliente venha aqui e tenha o melhor preço e o melhor produto do mercado. Mas Alvoro, com esse monte de estoque que você tem em camisa, vai ficar difícil, hein? Não, a nossa política é essa, é poder oferecer cada vez mais, por menos, para todos os clientes e a favor do Brasil, porque nós acreditamos no país. Isso é legal. Olha, é o seguinte, você vai encontrar desde ternos, em vários tecidos, camisa, agora no inverno você tem a coleção de inverno, de malhas, tudo para você aproveitar. E esse kit que faz muito sucesso porque a pessoa já leva calça e camisa, né? Eu acho que até as namoradas já devem começar a aproveitar e já fazer esse kitzinho de presente para o namorado. Então, por exemplo, se o namorado gosta de usar calça jeans, pode levar uma calça jeans e uma camisa de fio tinto? Pode levar camisa de fio tinto, pode levar uma camisa de flanela ou pode levar uma camisa jeans. Vai pagar só, essa promoção é válida, para calça jeans, calça saja e calça de veludo. E camisa, tricoline, fio tinto, 100% algodão, manga curta, manga longa, camisa flanela ou camisa jeans. A calça mais a camisa vai pagar só dois pagamentos de R$19,95. Você monta o kit do jeito que você quer, camisa e a calça que você gosta de usar, por dois pagamentos de R$19,95. É ou não é uma boa? Vou mostrar mais, a loja tem tudo para você. Forma de pagamento, divide também. Acima de R$100,00, três vezes sem juros e acima de R$150,00 em cinco vezes sem juros. Gente, é fácil comprar na Colombo porque você quer pagar um pouquinho por mês, eles dividem para você sem juros. E você aproveita a promoção assim, você já tem terno, está tudo em ordem em seu terno. Vou levar sua camisa e gravata, né? É, essa é uma opção que eu não vou sugerir, porque a pessoa vai vir para cá e vai levar o terno, camisa e gravata. Mas se quiser só a camisa e gravata, também vai ter um kit com preço especial. A camisa social 100% algodão, mais uma gravata de seda. Gravata de seda pura, italiana. Vai pagar o conjunto, dois pagamentos de R$19,95. Só R$39,90. Já que você falou em terno, vamos mostrar o que tem de terno aqui. Tecidos, aqui tem vários tecidos, começando pelo gabardini. Ou o terno de fio tinto. Esse terno, só o terno, está três pagamentos de R$33,30. R$99,90 o terno, campeão. Mas vamos fazer o kit. Vamos fazer o kit. Terno, camisa social 100% algodão, mais uma gravata de seda italiana, vai pagar três pagamentos de R$43,30. É do jeito que você está vendo agora. Você vai pagar três vezes de R$43,30. Vamos lá para a microfibra japonesa. Monta o kit também, vai Alvaro. Terno, camisa e gravata. Cinco pagamentos de R$35,98. Gostou? Faz o seguinte, é só passar em um dos endereços, tem um pertinho de você. Tem no Shopping Butantã, Osasco, Guarulhos, no Centro, ABC, Centro, você encontra várias lojas, tá? Avenida Paulista, 664, lá com estacionamento na Avenida Paulista, para você ficar tranquilo. Fala o telefone para a informação. 4994-6122, telefone do ABC. E domingo está aberto. Domingo dá meio-dia às oito, estamos esperando você. Colombo!